Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Começou o mês de abril e nele comemoramos, segundo a agenda positiva do trânsito definido pelo Movimento Maior Amarelo, a paz no trânsito. Mas o que queremos quando falamos em paz no trânsito durante todo esse mês? Nossa reflexão nos boletins de segurança no trânsito, vamos tratar um pouco desse tema com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Daniela, o que nós queremos quando pedimos paz no trânsito? Pois é, Daniela, na verdade o que a gente quer levantar junto aos nossos ouvintes durante todo esse mês de abril que antecede o Maior Amarelo é exatamente a questão da segurança, porque a segurança é algo bem mais amplo do que simplesmente você se precaver do acidente. Então o que a gente está trazendo aqui hoje para os nossos ouvintes é mais uma reflexão, nós vamos passar esse mês de abril aqui refletindo bastante junto aos nossos ouvintes, que é exatamente essa a intenção, criar o espírito crítico mesmo. Então o que nós queremos com a segurança? É muito mais do que usar o cinto, é muito mais do que transportar nossos filhos na cadeirinha. A gente precisa pensar na divisão desse espaço público. Eu tenho pressa, você tem pressa, os nossos amigos têm pressa, os colegas de trabalho têm pressa. E é exatamente isso que a gente precisa, saber que todo mundo precisa chegar. Então eu tenho que ir na velocidade da via, cumprir com todos os requisitos de segurança, mas também ter a paciência de dividir esse espaço com todo mundo. Como cada um dentro do seu modo de se deslocar na cidade pode fazer para conseguir a paz no trânsito? Hoje, quando a gente fala de trânsito, a maioria das pessoas se referem ao automóvel, ou ao carro, ou à motocicleta. E o que eu acho que a gente precisa entender é que pedestres, passageiros, ciclistas, também têm as suas responsabilidades dentro do trânsito. Então eu, enquanto pedestre, se apenas o ato de ir e vir, eu conseguir fazer, cumprindo com as regras, atravessando na faixa, andando sobre a calçada, não utilizando o celular enquanto eu caminho, que isso é hoje um... É, não é só quando dirige, não. Enquanto você está andando também, porque aí você fica vulnerável na rua. Infelizmente, a gente já tem registros de vários acidentes com pedestres, atravessando vias, olhando para o celular, falando ao celular, e daí você sai completamente daquele ambiente em que você está, que precisa, requer uma atenção especial, que é a rua. Então, assim, todos, inclusive os ciclistas, precisam cumprir as regras. Só assim a gente vai conseguir efetivamente ter uma mobilidade urbana sustentável, harmoniosa. Então, é fazer a nossa parte. Será que atingir essa paz no trânsito é possível ou é uma utopia? Eu acredito muito que é possível. A gente discute bastante isso entre os técnicos lá dentro do observatório, porque a gente tem exemplos, Daniela. Países, outros países que tinham uma realidade muito próxima à nossa, ou seja, com índices alarmantes de mortos e feridos, com situações que realmente acidentes que marcaram a história desse país, que vão ficar para sempre marcados em alguns países. Então, assim, eles trabalhando, conscientizando, fiscalizando, conseguiram alcançar um nível razoável do que você imagina de acidente zero. Então, assim, hoje a Suécia é um exemplo maravilhoso para nós. Eu estive lá, pude ver um pouquinho de como funciona. É importante lembrar que esses países investiram em transporte público também. Então, você tira muita gente da rua para colocar no transporte público. Acaba reduzindo o número de acidentes. Nós vamos falar sobre exatamente essa questão aqui ainda esse mês. Mas você falou muito bem. Quando a gente viaja, a gente entende como esses países... Como é possível? Então, assim, a Suécia, a Espanha, a Austrália, são exemplos de que efetivamente a gente pode conseguir reverter esse quadro. E a gente conta com todo mundo. Esse é o mais importante. É isso. Para encerrar o Movimento Maior Amarelo com um novo portal? Exatamente. Eu quero convidar aqui a todos os nossos ouvintes a conhecer o novo portal do Maior Amarelo, que é o www.maioramarelo.com, porque a gente está aí se aproximando do mês de maio. E aí é importante que todo mundo conheça o Movimento, vá lá, entenda como pode participar, apoie o Movimento nas redes sociais. E aí a gente tem a Sul América como um grande parceiro do Movimento. Então, eu vou repetir aqui o endereço, maioamarelo.com. E aí, se alguém quiser falar com o pessoal do Maior Amarelo, pode mandar um e-mail para o euapoio, arroba maioamarelo.com ou o contato, arroba maioamarelo.com. A gente espera aí receber muitas adesões e efetivamente discutir essas situações de trânsito seguro com toda a sociedade. Muito bem. Até mais. Tchau, tchau. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.